Aqui nós vamos falar um pouco sobre todo o know-how e todo o conhecimento adquirido por essa estação de ensaio aqui falada. Tudo aquilo que nos possibilita a entregar parâmetros muito mais fidedignos e a ter uma folha de dados muito mais robusta para os nossos clientes. Ao longo dos anos, com todo esse know-how e conhecimento adquirido, nós conseguimos aplicar todo o conhecimento fundamentado em nossa estação de ensaio para os nossos clientes nas torres de ensaioamento, nos hercules e trocadores de calor em geral. Assim, nós conseguimos fazer uma leitura, uma prospecção exatamente dos parâmetros reais de operação, parâmetros como vazão de ar, parâmetros como pressão estática, densidade e muitos outros parâmetros de operação. Dessa forma, logo depois que nós fazemos esse trabalho em campo de verificação dos parâmetros de operação reais, nós voltamos para a empresa, colocamos todo o projeto na mesa e verificamos qual o melhor modelo de ventilador FAMTR que vai ser aplicado no cliente. Onde esse melhor modelo vai gerar uma melhor eficiência e com essa melhora de eficiência você tem uma melhora nos parâmetros de vazão, de pressão dinâmica do sistema de ventilação ou, se não, o mesmo nível de pressão dinâmica com potência consumida mais adequada e mais reduzida. Legenda Adriana Zanotto